A quarta, nossa, não lembro nada, assim, e ela é tensa. Vamos tentar uma vez só, então. Ó, o Clancy acorda com o cheiro de pano mofado. Que lugar é esse? Porque ele está na cama. Leva um tempo até a ficha cair, não foi um pesadelo. A mulher o capturou e o fez cheirar algo com um odor muito forte. O Clancy, ele é o cameraman dos Surrogators, né? Então... Morreram os outros dois e ficou ele, né? Lá vem ela. Coitada. Coitada. E a DLC Pesadelo também com ele. No contrário, e os malucos, né? Essa cara dela. Essa cara dela. Coitada dela é, porque o Clancy passou a madrugada tentando fugir. Ele passa a madrugada tentando fugir. Vamos lá. Ai, ai, ai. Nossa, muito escuro. Não tô vendo nada. É muito louco a obsessão. Que depois ele tem que deixar tudo certinho. Tudo igualzinho. No próprio filme de louco a obsessão também era assim. Olha. Deixa eu lembrar. O que que eu tenho? Só uma colher. Ok. Nada além de uma colher. Pega uma vela dessa aí, Clancy. Pelo amor de Deus. Enxergando bolhufas. Enxergando bolhufas. Ah, dá pra pegar a lancorna. Que burra. Nossa, ele era bem... Watch out for the burra. A mesma hora que todos os relógios. Vivete. Esqueiro. Fecha a gaveta. Porque se a Margaret perceber, já era. Um pouco delaufar. Um pouco de ruíncia. Já é. Um pouco de ruíncia. Um pouco de ruíncia. Ainda não é, um pouco de ruíncia, mas a gente vai ir. Um pouco de ruíncia. E assim vai passar o suporte. Parece que alguma coisa estava aqui. Agradecer ao pessoal que veio aí com o Thunder. A gente está meio que gravando. A gente está gravando um videozinho aqui. E relembrando essa DLC do Resident Evil 7 que se chama 4. Ai, caraca. Vai dar ruim. Bota o negócio. Rápido, deita. Ai, eu não pus o quadro de volta. Lascou. Ai, meu Deus. Bota o quadro, bota o quadro. Rápido, rápido. Ai, não. Cadê a lanterna? Caralho. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, Ricardo. Não, homens. Bota. Bota o pacote. Bota. Fecha o negócio. Eu não estou conseguindo fechar. Tá, vai. Nossa. Ih, tem alguma coisa errada. Não, não tem nada, não. Não tem nada errado, não. Não. Bem, tudo parece que está em ordem. Não, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Tá bom. Tá bom. Ok. Bota fogo na comida, sabe? Bota. Bota da foto. Nossa senhora. Ai, tá. Ufa. Foi por pouco, hein. Agora vai ficar cada vez pior. O cara vai ficar cada vez pior. O cara vai ficar cada vez pior. Tá. Beleza. Fecha esse negócio. Não dá pra fechar, não? Não dá pra fechar esse livro? Tá. Esse quadro daqui também. Pega esse e bota aqui. Ai, senhor. Ok. Eu vou deixar esse aqui aqui também. Por enquanto. Porque, né? Hum, 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 hum. Ué, não é isso não? Por aí, 15. Não é? Agora era 10, 15. Não era 10 e 15, não? Ao contrário Eu não estou tocando isso Não estou tocando isso Porra, mete a tesoura nos bichos ali Mete a tesoura Ah, lascou Lascou Ela vai ver a gaveta aberta Cinco Cinco horas Ai, lascou Já era Ela vai ver Ah, não acredito O bodycabra o negócio do meio foi só a tampa Ah, Play, se larga de ser burro Ai, que bosta Não, lascou Porque agora ela vai vir Vai vir com sangue nos olhos Droga É, dá um socão no bagulho, porra Porra Lerdo pra caralho Mete a porrada no negócio É, fala que ele estava assim Leva até um susto Nossa, a gaveta escorreu Ah, menina Nossa, levou um sustão Ih, lascou Agora já era Vai dar um ruim aqui Pô, podia dar a oportunidade, né, gente De De consertar a gaveta Que raiva Que pariu Que bosta, mano Que raiva, cara É, bota a gaveta no lugar de novo Já era Ah, é aqui mesmo Deita na cama Já era A gaveta quebrada ali Já era Foi o Lucas Foi O Lucas entrou aqui Mexeu na gaveta Foi o Lucas, moça Ele entrou Entrou o moço aqui Mexeu Na gaveta Não fui eu, não Não fui eu Não fui eu Não fui eu Não tô sabendo de nada Não sei de nada Foi o carrocho Foi o carrocho Foi a Foi a Ah, foi a Zoe Tá tudo normal Foi, veio Veio o Lucas aqui Fala que foi o Lucas Abre a boca, Clancy Nem pra falar, cara Ah tá Só tomei umas porradas Gente Só tomei umas porradas Que é pra largar Desse otário Eeeh 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 Agora foi Eeeh 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 Ah, ela arrumou a gaveta Ela arrumou a gaveta Não mexe mais nessa gaveta Por favor Faz favor Faz favor de não mexer mais nesta gaveta Eeeh 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 Preciso de combustível Tá Combustível Fogão de bordo Tem o forninho Da Giovana A faca Tem o esqueleto Do combustível Deixa eu ver o que eu posso usar de combustível Um combustível aqui Não Não Também não Né Eu não vou nem mexer nessa gaveta Porque senão eu vou tomar outra porrada Tem o que eu posso usar de combustível Sim, querido É uma chave Que você vai precisar dela Bom, mas a lanterna não tem 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 O que o que o chico e teca tá pensando aqui Tem que ter alguma coisa pra colocar aqui Eu não tô Eu não tô olhando o chat Porque a galera acha que eu sou burra É que faz tempo que eu não jogo Mas eu sou formada em Eu sou formada em 24 anos De 21 Eu não vou nem olhar Porque eu não quero ver Nem me soprando os negócios Bota essa comida nojenta De combustível Né não Essa comida nojentona Ah, tinha um bonequinho, né Vamos lá, de novo E lavamos mãos Não, burra Nossa Aqui esse Aqui esse Esse Não dá pra pegar o bonequinho? Tocar fogo O bonequinho Eu acho que eu vou ter que fazer primeiro o puzzlezinho ali, né Que susto Que susto Eu acho que dá pra resolver já isso aqui Dá Deixa eu resolver o enigma O homem trouxe sombras A morte trouxe sombras ao homem vindo do oeste Quatro feras da terra Ardeu nas chamas da alegria Morte Quatro feras Carne Chamas Porra 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 Tá Se isso aqui são as quatro feras Que vocês já deram spoiler aí Então do meio às quatro feras Essas feras aí, hein Meu Pra mim é comida Pra mim também Pra mim também A serpente A serpente A serpente A morte A serpente A morte Tá Por causa da cobra do jardim do Éden Se for venenosa Ah, peraí A morte trouxe sombras Ao homem Gente, não faz sentido nenhum Serpente tem veneno Pois é, flor morta também é morte Até aí Porra PQP, hein PQP, viu PQP Jesus E ó, acertei A comida era alegria Foi a comida, né Que a gente botou ali Eu queria entender Se aquele borrão Eram as quatro bestas Não, eram as três E a quarta besta É idiota Que tá jogando Aquelas, né Eu lembro que tinha alguma coisa Atrás de um armário Aqui Mas A quarta besta Sou eu A idiota Que tá jogando Eu lembro que tinha Atrás de alguma coisa Tinha um negócio Atrás de alguma coisa Tinha um negócio Muito bem O file era sobre uma posição Diferente dos quadros Que revelavam a resolução Do cadeado Ah 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 Era o quadro Que revelava o cadeado Ô, louco Ah Combustível Aí sim Pô Aí sim Meu parceiro Aí sim Parça Então A resolução Na verdade Era um Era o quadro E o quadro Era O homem ardendo Na chama Era esse aqui Primeiro Depois Esse aqui E depois Esse aqui Isso era a resolução Do Isso era a resolução Ah, eu já peguei a faca Atrás do negócio Tá bom Tá bem Tá bem O homem é a besta A besta igual a mim Aqui eu lembro Que era o O garfo Mas antes Eu quero Tirar o negócio Ali Minha vingança Será maligna Agora Se eu vir Caralho Minha vingança Será maligna O garfo E a colher Te acendeu Isso Tá tudo certo Tá tudo igual Tá, né Tá tudo bem Tá tudo normal Nada Tá tudo bem Sim Sim, a senhora Que tá ficando louca Você tá louca Essa foi por pouco, hein Vocês falaram pra eu olhar O garfo Tinha uma maçã Ah, tá E a cobra Tá Ok Resolvemos Resolvemos Da forma mais difícil Mas tá bom Pelo menos resolvemos Na cagada Mas resolvemos Né, minha gente O importante é resolver Essa aposta Tá bom Tá bom Não 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 tô enxergando Porra nenhuma Enfiar no si Ah, eu esqueci Do coiso Peraí Saque o saca-rolhas E durma Como um neném Saque o saca-rolha Arranca-rolha Arranca-rolha Do rei de Roma Tá Não Não Esse negócio é complexo Medusa e a serpente A medusa e a serpente Aí duas pilastrinhas Ah, tá Hum O que é isso? Tá Não sei Mas parece legal Tá Tá Que porra é essa? 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 Nossa, essa do garfo é muito bizarra Quase... Olha isso, cara... Essa do garfo é muito bizarra... Essa do garfo é muito bizarra... Essa do garfo é muito bizarra... Nossa, do garfo é muito bizarra... A do garfo é muito bizarra... Que porra é essa do garfo é muito bizarra... Criativa do garfo... Caraca... O garfo é muito bizarra... Bem-vindos... Que porra é muito bizarra... Pô, eu tô... Pô, eu tô armado... Eu tô armado... Dá uma cabeçada nela... Ah, não dá... 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 Aí assim... O Cl qui fechou... Do Jack Baker, mas depois ele vai ser capturado pelo Lucas.